Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês a minha rotina de autobronzeador. Bem simples e fácil de ver. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações, não só para ficarem a par de todas as novidades, mas também para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Vocês repararam, e aqui estou eu então para vos mostrar todas as dicas, todos os truques, quais os produtos que eu utilizo para fazer o meu autobronzeador. Podem fazer em casa e quando vocês quiserem, quando vos apetecer, de uma forma bastante fácil. E como eu tenho utilizado a gama Natural Bronzer da Garnier, eu decidi então juntar-me aqui à Garnier. Portanto, este vídeo é patrocinado pela Garnier, porque é um produto que eu realmente acredito que vocês vão gostar de conhecer e que eu tenho utilizado efetivamente e portanto é ele o nosso grande aliado deste vídeo. Mas antes de passarmos para a rotina, queria falar-vos um bocadinho de algumas particularidades que eu gosto muito neste produto e que eu tenho a certeza que vocês também vão gostar de conhecer. Basicamente a gama é da Garnier Ambre Soler e é o Natural Bronzer. Ele é constituído por uma bruma, tem também o creme hidratante que ajuda a prolongar o bronze, porque este autobronzeador dura apenas uma semana e também as toalhitas que são mais fáceis de aplicar on the go. Ou então para utilizarem em outras zonas do corpo que vocês sentem mais dificuldade, eu no meu caso gosto muito de utilizar as toalhitas no rosto, mas vocês vão poder ver tudo isso no vídeo. E sim, como eu estava a dizer, este produto promete deixar um bronze durante uma semana impecável, espetacular e em apenas uma hora, que é uma das coisas que eu mais gosto no produto. E se vocês experimentarem, é realmente muito cómodo face a outros autobronzeadores que eu já tinha utilizado no passado, em que demora imenso tempo a que a cor fique revelada e depois, muitas das vezes, é um bocadinho chato quando vocês querem fazer alguma coisa logo a seguir, tem um evento, qualquer coisa, e depois acaba sempre por manchar muito mais e ficar com um bronze menos natural. Eu gosto muito dele, exatamente por isso, deixa um ar super natural, super bonito na pele, para se vocês estiverem a apanhar assim, um leve bronzinho, assim aquela corzinha corada quando vocês vêm na praia. Vamos então avançar com a nossa rotina e a primeira coisa que eu faço é ir para a minha cabine de douche. Eu gosto sempre de fazer este processo na cabine de douche, até mesmo no pós, quando estou a dar os últimos retoques. É extremamente importante que a vossa pele esteja limpa, antes de vocês começarem com este processo. Começo então a utilizar uma gelo doce com a minha esponja do banho e eu utilizo alguma pressão já para ajudar a esfoliar a pele e para que ela fique bem suave e perfeitinha para que quando eu coloco o produto ele fique totalmente uniforme e de seguida eu opto sempre por fazer a depilação. Eu no meu caso utilizo geleto nas minhas pernas, portanto vocês obviamente podem utilizar aquilo que é mais conveniente para vocês. Se vocês costumam fazer cera, por exemplo, façam este processo se calhar no dia seguinte, em que a pele está menos sensibilizada depois da cera e assim vocês têm a pele sem pêles, impecável, pronta para aplicar então a bruma. Eu pessoalmente utilizo este método porque acho que é mais conveniente, a geleta é super prática de utilizar e por além disso, lá está, acho que dá assim uma micro esfoliação extra à pele que eu gosto muito e aí sim, depois da pele estar bem sequinha e bem limpa, vocês podem então aplicar a bruma. E como é que eu faço? Normalmente eu começo por aplicar o spray diretamente nas minhas pernas, em todas as zonas, portanto tentar ao máximo não esquecer a zona do turno zelo, a zona dos pés. É extremamente importante quando vocês estão a passar o autobronzidor que vocês não se esqueçam de nenhuma parte e portanto com a bruma vocês conseguem assim passar a bruma bem leve e prática, mas tenham sempre isso em consideração. E depois é pegar então na nossa luva para que as nossas mãos não fiquem manchadas e uniformizar o produto por toda a perna ou por todo o corpo. Eu normalmente, eu sou sincera, eu gosto de fazer este processo completamente despida e passo por todo o corpo, vou começando uma ponta do pé até a outra ponta do pé, vou fazendo assim um circuito para não me esquecer de nenhuma zona porque, acreditem, já me aconteceu e foi bastante constrangedor porque acordei de manhã com uma perna totalmente incrível, maravilhosa, bronzeada e depois a outra super branquinha, portanto é chato e se vocês seguirem este truque de começar por um pé e acabar no outro, subindo, como se fosse um circuito, acaba por ser muito mais simples para vocês, principalmente se estiverem a iniciar este processo. Depois é só vocês esperarem uma horinha para que faça o full effect do autobronzeador e ele seca muito rápido, o que também é uma particularidade muito boa neste produto é que normalmente os autobronzeadores, quando vocês estão na fase de espera, eles demoram um bocadinho e pode ser chato, principalmente se vocês tiverem cães como eu, que eles vêm aí e começam a lamber as vossas pernocas e depois ficam com manchas e sim, isto é verídico, já me aconteceu, por isso eu gosto muito dele também por isto porque seca muito rápido, como também só demoram uma hora a ficar completamente visível o efeito, acaba também por secar mais rápido, o que é ótimo e quando eu estou na fase de secar o meu corpo, do pescoço para baixo, eu faço então o meu rosto com as toalhitas, porquê? Porque sinto que é mais cómodo e a toalhita chega, a zona onde a bruma não chega e não é muito conveniente, na minha opinião, quando vocês têm uma bruma, passarem também, porque acaba por apanhar o cabelo, acaba também por apanhar outras zonas que se calhar vocês não conseguem espalhar tão bem com esponja e as toalhitas para mim têm uma particularidade que eu gosto muito, até mesmo antes desta galera garnia ter saído, eu já comecei a utilizar toalhitas autobronzeadoras e elas são fantásticas, porquê? Porque eu não sei se isto vos acontece, mas a mim, eu muitas das vezes bronzeio o corpo e o rosto, como eu ponho fato 50, fica bem branquinho e por isso a toalhita permite vocês fazerem isso muito rápido, até mesmo num dia em que vocês estejam a sentir que têm uma horinha para dispensar e que não se precisam de maquilhar, vocês aplicam, ou até mesmo de manhã vão a algum lado e não querem utilizar maquilhagem, aplicam a toalhita e vocês ficam lá com uma corzinha muito bonita no rosto. Depois das toalhitas ou da bruma, é essencial que vocês lavem as vossas mãos para que não fique nada tingido, por isso lavem muito bem entre os dedos e tudo, com bastante sabonete, não tenham medo de lavar muito bem as vossas mãos porque é essencial para não ficarem com elas manchadas, até mesmo se utilizarem a luva, é extremamente importante, zona dos pulsos e também nas mãozinhas. Acreditem, eu já passei por alguns dilemas de autobronzeadores e nas roxinhas está aqui para evitar que isso vos aconteça a vocês. Depois desta espera, eu utilizo então um creme hidratante, vocês podem utilizar aquele que vocês mais gostarem, eu utilizo este da gama da Garnier porque também dá um efeito mais duradouro ao bronzeado, está mesmo na composição do produto, portanto eu gosto de certificar-me que o meu bronze dura o máximo tempo para eu não ter que retocá-lo. E se vocês ainda querem potenciar mais o bronze e ficar com a pele ainda mais luminosa e bonita, um dos grandes truques que eu faço é utilizar iluminador em pó, mesmo a seguir a aplicar o creme, ainda quando ele está a ser absorvido pela pele, vocês aplicam um bocadinho no pincel e passam pelas pernas, pelos braços e a vossa pele fica impecável, fica linda, linda, linda e vale muito a pena vocês experimentarem. Pode ser com qualquer iluminador, com qualquer pó bronzeador que vocês gostem. E é esta a minha rotina de autobronzeador, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido florescedor para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui na zona de comentários abaixo que eu terei todo o gosto em responder às vossas dúvidas. E mais uma vez, queria agradecer à Garnia por se juntar comigo neste vídeo, porque é realmente um produto que eu adoro e tenho utilizado e gostado. Por isso, eu espero que vocês também gostem e que aproveitem para experimentarem em casa. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado. E é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!